Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, tá ligado? Não sabe o que eu gravo Rapaziada, eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Esqueci de perguntar isso Vocês estão suave, na fé e é isso aí que vai, tá ligado rapaziada? Então mano, pra você que quer baixar esse jogo, rapaziada O link vai estar na descrição, beleza? Corra lá pra tá baixando Não se esquece de tá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho pra ajudar eu a chegar a 200k esse ano Só vamos daquele jeito, né nego? Então deixa o like também pra tá recomendando pra mais pessoas E mais pessoas se inscreve e me ajuda logo a chegar a 200k, beleza rapaziada? Tamo nesse jogo aqui hoje, rapaziada De vida real para Android pra vocês Como eu falei, o download vai estar na descrição lá pelo meu site É muito fácil mesmo de tá baixando, tá ligado galera? Então vou tá passando os carros aqui, vou mostrar pra vocês Rapaziada, o jogo vai aparecer alguns anúncios, mas só tá fechando, beleza? Vou tá passando aqui alguns carros pra vocês Como é que vocês estão vendo, ó Se liga mano, ó Mano, você é louco? Se liga no Fusquinha, super top Golzinho quadrado Vários carros brasileiros, rapaziada Outro gol Se liga, não sei qual carro é esse, tá ligado? Esse aqui é um golfão, né rapaziada? Ó, Hilux, super top também Esse aqui também não é só qual que é? Acho que é Chevette, não sei mano Monza, sei lá que carro é esse, mano Agora tá passando o Uno também, né rapaziada? Super top Aí, ó mano, é a Montana essa daqui? É Montana? Acho que é a Montanazinha Saveiro Bora aqui, bora aqui, ó Camarão vermelho, tá ligado? Super top Só vamos Vou pegar, rapaziada, o golzinho quadrado Vou tá apertando o Zaha aqui Parece que esse jogo tem moto também, né rapaz? Tá ligado? Então só vamos daquele jeito Já já vou ver as motos lá pra vocês Fechou? Vou ver se tem moto, se tem tudo certinho Beleza rapaz? O download dele vai estar na descrição pra vocês Beleza galera? Esse jogo tá super top Vou tá aqui apertando na câmera Pra tá controlando aqui Pra mostrar pra vocês Se liga rapaziada, ó Muito top mesmo Pega na visão, mano Aí vai ter nego que vai comentar Ah, esse jogo é bugado Jogo feio Eu não achei, rapaziada, beleza? Quero ver o nego aí que tá falando bosta Criar um jogo melhor que esse aqui, beleza? Porque é muito difícil tá criando jogo Beleza rapaz? Ó, se liga mano Bora aqui na loja de som Fechou rapaziada? Ó, se liga nas ruas bem brasileiras Tá ligado? Mano, tá super top essas ruas Cê é louco Muito realista, mano As casinhas também Tá ligado? Me lembra muito aqui Tá ligado? Onde é que eu moro Então só vamos rapaziada Daquele jeito Mano, monstruoso Cê é Mano, o jogo tá dando umas travadas aqui Mas beleza, tá ligado? O FPS tá descendo bastante Parece que aqui tem uma favela, né rapaziada? Uma favelinha aqui É favela isso aqui? Acho que é favela mesmo, hein Nega, de sonaro Tá ligado? O jogo tá muito top Tá ligado, galera? Mano, super top mesmo Aqui é o final da favela Bora tá aqui dando a ré Então, né rapaz? Opa Pera aí Bora tá dando a ré Agora sim Ó Bora tá voltando Voltando, voltando Depois a gente vem aqui na favela Pra ver como é que ela tá Tá ligado? Mano, o jogo tá super top Parabéns aos criadores aí Tá ligado? Quiser comentar aí também Eu vou tá dando um amei No comentário de geral Beleza? Pra tá dando aquela fortalecida Aí aqui, rapaziada Vai ser o posto, tá ligado? O posto Ipiranga O famoso posto Ipiranga Pergunta lá no Ipiranga Aí aqui, galera Do outro lado aqui vai ser o que? Bora tá vendo aqui Modo câmera, né? E parece que é uma loja aqui Que você compra lanche, tá ligado? Estilo McDonald's Ali vai ter uma quadra Bem brasileira mesmo, tá ligado? O jogo tá super top Muito brasileiro Eu curti demais, rapaziada Cê é louco Meu amigo do céu, mano Esse jogo tá super top Tá ligado, mano? Então não se esqueça De correr para baixar Tá ligado, rapaziada? Só vamos Mano, ó Tamo dando um lezinho aqui na City, ó Pega, rapaziada Eu quero achar a loja aqui, mano Pra mim tá rebaixando meu carro Não sei onde é que fica Será que fica pra cá? Pra esses cantos aqui Não sei, rapaz Eu quero pôr um somzinho Tá ligado? Não sei onde é que a loja fica Bora tá dando a ré Dando a ré Dando a ré Bora ver se a gente acha essa loja, hein, rapaz Quero achar essa loja, amigão Cê é louco, velho Achar a loja de som Meter um somzão aqui no golzinho Pra ficar chave, né, rapaz Daquele jeito, mano Então não se esqueça De deixar o seu like mesmo Que é muito importante, né, rapaz Seu like ajuda aqui na divulgação E só vamos, moleque Recomenda pra mais pessoas E é isso, mano Aqui parece que eles vão botar mais umas cidadezinhas, né, galera Que mais? A praia, tá ligado? Se liga, mano Tá super top mesmo Ó Não vou vir muito pra cá Tá ligado, rapaziada? Eu quero, mano Colocar um som aqui no meu No meu golzinho Quadrado, tá ligado? Não pode esquecer do gol quadrado, né, galera Só vamos aqui pra cá, então, ó Pera aí, rapaz Acho que é pra esses cantos aqui mesmo, mano Que é a loja, tá ligado? De som Vamos ver se é aqui Opa, acho que é aqui, hein, rapa Eu acho que eu achei a loja de som, hein, neguinho Bora apertar assim aqui, beleza, galera? Aí aqui tem como A gente pôr a caixa 1, beleza? Ó, caixa 1, caixa 2 Rapaz, galera Eu vou tá aqui, galera É... Abrindo aqui o porta-malas, tá ligado? Não Aqui é pra rebaixar o carro, tá ligado? Bora tá aqui É... Apertando em... Opa, pera aí Voltar Não Bora apertar em não, beleza, rapa? Bora tá voltando aqui Aí Bora tá aqui, então, abrindo o porta-malas Opa, pera aí Como é que abre esse porta-malas, mano? Será que é aqui? Não, não é aqui, mano Aqui é Negócio de Mexer com Quer ver, rapaziada? Negócio de mexer com Com suspensão Tá ligado, galera? Mas se liga, neguinho Como é que tá? Já tem um somzinho ali atrás Ali, como é que vocês viram, né, mano? Pera aí, pera aí, pera aí Ah, aqui, rapaziada Naquelas setas ali A gente mexe, galera No porta-malas, tá ligado? Bora tá vindo aqui, então, galera Ó, se liga Bora apertar assim Bora apertar aqui Caixa 2 Caixa 3 Caixa 3 tá pesada Caixa 4 também Assim, mais ou menos Caixa 6 também E nenhuma caixa, beleza? Eu acho que a caixa Vamos ver Caixa 3 Acho que a caixa 3 Tá bem mais da hora Vou tá apertando voltar aqui Vou apertar assim Voltar Aí, bora voltar aqui, então Né, rapaz? Se liga, mano No nosso golzinho Que tá super top, nego Pega, rapaziada Ó, cheio de som aí Super top Pra tá dando aquela chaveada Na city, né, galera? Super top mesmo Tocando aquele funkão Tem como a gente pintar Nosso carro também, né, rapaziada? Pelo que eu vi, né, mano? Tem como a gente pintar também É só a gente caçar aqui A loja que pinta, né, rapa? Mano, tá super top o jogo Eu curti demais Tá ligado? Você tem que tá baixando esse jogo Aí na descrição Lá pelo meu site Pra dar aquela moral, né, rapa? Só vamos aí, ó Agora tá subindo a favelona aqui Se liga, rapaziada, ó Favelona aqui Bem monstra, tá ligado? Brasilzão ali Que não pode faltar a bandeira, né, mano? Nossa bandeira ali, né, rapaziada? Que nos representa Então corra agora Eita, mano Cê é louco Que bug desgramado é esse, véi? Meu amigo do céu, mano A gente aqui bugou, velho Cê é louco, mano Eita, bugou tudo Caímos aqui na favela Caímos no abismo da favela Tá ligado, rapaziada? Vamos ver se isso aqui desbuga, né, mano? Tá ligado? Caímos ali, mano Cê é louco, tio Fui subir ali na parada Sem querer eu cair Tava conversando com vocês Mas de boa Aí, rapaziada A favela tá bem da hora, tá ligado? Falta arrumar esses bugs também Tá ligado? Os caras Mas é, mano Isso com o tempo Os caras arrumam tudinho Cê é louco Tá dando um lagzinho aqui Mas meu amigo Tá dando raiva Cê é louco Com vontade de pegar esse celular E tacar na parede, véi Cê é louco, mano Mas é o próprio jogo Em si, né, rapaziada? Agora tá dando a raia aqui A gente tá voltando Tem umas pichações aí, né, rapaziada? Isso é muito que No Brasil aqui, né, rapaziada? Como você está ligado, né, mano? Várias paredes pinchadas Tá ligado? Os caras Mano, cê é louco Pincha tudo mesmo, pariu Faz um desenho da hora Tá ligado? O bagulho é não Não ficar pinchando besteira Tá ligado? Fazer desenho Aí eu apoio, hein, rapaz? Só vamos aqui, mano, ó Se liga, véi Ó Bora tá vindo aqui então, rapaziada Ó Se liga Eita, mano Bati ali sem querer Tá ligado? Bora tá dando a raia aqui Opa Bora da raia Aí Aqui vai ter a quadrinha aqui, rapaziada Dá rápido pra jogar a bola Tá ligado? Como vocês estão vendo aí Então, rapaziada O jogo basicamente é isso aí, tá ligado? Vou tá voltando lá agora Lá no menu Vou voltar lá no menu Beleza? Pra gente tá vendo se tem moto Se tem como pegar moto, tá ligado? Bora que vim aqui em motos Pra ver se tem como a gente pegar moto mesmo Se tiver, mano Cê é louco O jogo tá muito top Parece que os caras aí Botaram moto, né, mano? Vamos conferir isso aí Pra ver se é real mesmo Tem memo, rapaziada? Esse jogo é de vida real mesmo, galera É de motovlog, tá ligado? E de carro rebaixado, mano Com muito top mesmo Aqui vai aparecer um anúncio, tá ligado? Mas só a gente tá fechando aqui Beleza, galera? Aí, mano Vai ter a falqueira aí bolada Titãzera Hornet, né, mano? Super top Outra Hornet Uma pop 100 Uma moto Acho que é uma R1 Não sei Uma XJ Que não pode faltar XRE Super top XT Galera, muita moto top, tá ligado? É muita moto brasileira, mano Cê é louco, rapa Super top mesmo Acho que eu vou tá pegando aqui, rapaziada Pera aí, pera aí, pera aí Bora tá passando aqui Acho que eu vou pegar o XJ, galera Então eu vou tá apertando em usar aqui Beleza, rapa? Parece que tem como a gente usar Também sem o Sem os braços, né, galera? A gente faz motovlog A gente usa ali com Com personagem, né, rapa? Na mais na terceira pessoa Mas é isso aí, tá ligado, mano? O jogo tá bem top mesmo Tá ligado? Vale a pena você tá baixando Quando você vai tá ali usar Ele demora um pouquinho pra tá entrando Isso que eu percebi Tá ligado? Mas é só a gente esperar Que é sucesso Que vai entrar de boa aí Entrou de boa, viu? Como é que cês viram aí, rapaziada? Ó, o Karen aí Meu personagem Tá ligado? Se liga, mano Tamo saindo aqui, rapaziada Super top Tem como a gente trocar a câmera também, né, rapaziada? Ó, trocamos a câmera Se liga Super top mesmo Tá ligado? XJ Mano, então vale a pena você tá baixando esse jogo Beleza, rapa? E bora tentar arrumar aqui então, mano Esse bugzinho Será que tem como arrumar esse bugzinho ali da boca, velho? Será que tem como? Acho que não, hein, rapa? Bora tá vindo aqui andando aqui pra ver Mano, na câmera primeira pessoa Acho que não tem como a gente arrumar esse bug, mano Será que tem como, velho? Opa Pera aí Bora entrar aqui na câmera primeira pessoa Mano, acho que não tem como a gente arrumar esse bug, hein, velho? Mano, acho que não vai ter como, rapa Sério, acho que não vai ter como, mano A gente arrumar esse bugzinho Esse bugzinho chato, tá ligado? Bora tá vindo aqui, ó Se liga, rapa É só essa boca que interfere Tá ligado, rapaziada? Mas de boa, mano, ó Que bem suave Tá ligado? Era só remover aquela boquinha ali Chata do caramba Mas vou deixar em terceira pessoa mesmo Tá ligado, rapaziada? Que eu acho bem da hora, mano Se liga Ó Pega, rapaziada, ó Mais geladão aqui Bora mandar um grauzinho aqui Com a XJ, mano, ó Ó o grauzinho, ó Toma Ah, moleque Bora tá virando aqui Então, rapaziada Deixa muito like nesse vídeo mesmo Tá ligado? Que é bastante importante O jogo tá muito top Como vocês tão vendo, ó Tamo dando um rolezinho aqui Jogo bem brasileiro pra vocês Tá ligado? Deixa o like Que é muito importante, nego, ó Ó o grauzinho Bora dar grauzinho aqui Quer mandar grauzinho? Bora, fi Ó Só vamos Então, rapa Deixa muito like mesmo Tá ligado? Que é muito importante, beleza? Então é isso aí, galera Basicamente é isso aí, tá ligado? Eu tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E valeu Eu tô ficando por aqui